Chega o maloca O maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vibe é de verão O maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vibe é de verão Na frente do poredão é só rap e tac e pula Vai, vai novinha, vai jogando a bunda Vai, vai, tu vai jogando a bunda Tu vai, tu vai, vai jogando a bunda Na frente do poredão é só rap e tac e pula Vai, vai, tu vai jogando a bunda Vai, vai, vai jogando a bunda Vai, 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 vai jogando a bunda Vai jogando a bunda Na frente do paredão É só rabeta que pula O maloca que lançou é pra arrastar a multidão Se ligue e preste atenção que essa vibe é de verão O vai, 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 vai Vai jogando a bunda, 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 vai, 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 vai Vai jogando a bunda Na frente do paredão É só rabeta que pula Paredinho do amor tamo junto Chegou o maloca Tchau Tchau Tchau